Vamos fazer um calor humano, um rock'n'roll É difícil escolher certas coisas na vida Sem ter que encostar em algumas feridas É tão raro saber encontrar as saídas Se de tudo eu não sei, é quanto mais na minha vida E eu só quero saber qual o sentido de tudo E poder acreditar Ninguém é o dono do mundo Yeah! Rock'n'roll! Eu me sinto sozinho Bem no meio do espaço Não quero ir nem sou hinto Me sinto sem direção Uns nadam na grana Bancando bacana Outros ralam na vida Rolando na lama Eu só quero saber qual o sentido de tudo Ninguém é o dono do mundo Eu só quero saber qual o sentido de tudo E podem acreditar Ninguém é o dono Eu só quero saber qual o sentido de tudo Eu sou o dono do mundo Eu só quero saber Qual o sentido de tudo E poder acreditar Ninguém é o dono do mundo Eu só quero saber Qual o sentido de tudo E poder acreditar Ninguém é o dono do mundo Ninguém é o dono do mundo Valeu, galerinha Nós somos os Stanhos do Azuis Rock rural de São Carlos